Pessoal, neste vídeo iremos abordar os aspectos teóricos da prática 4 da disciplina de laboratório de química geral, cujo tema é a destilação simples, certo? É importante frisar que este conteúdo, este vídeo, tem o intuito apenas de dar algumas diretrizes gerais acerca do assunto, que para o seu aprofundamento é importante que vocês consultem a bibliografia sugerida. Não abordaremos aspectos quantitativos da destilação, uma vez que os aspectos quantitativos não são tão triviais, sendo de áreas mais específicas, como por exemplo a engenharia química e a engenharia de petróleo, uma vez que este curso aqui é um curso geral e básico, então iremos até apenas aos aspectos mais gerais da destilação, desta prática. Então os objetivos deste vídeo serão explicar o princípio físico da destilação, descrever o processo de destilação simples, descrever o processo de destilação fracionada, e descrever cada etapa do sistema de destilação simples do laboratório de química geral, o aparato montado e utilizado na prática. Bem, primeiramente é importante a gente ter em mente que não temos disponíveis, pelo menos a maioria dos compostos das substâncias puras, não estão disponíveis na sua forma pura na natureza. Por exemplo, nós não temos oxigênio puro na natureza, nós temos oxigênio em uma mistura, que é o ar atmosférico, onde nessa mistura nós temos, além do oxigênio, também temos nitrogênio e outros gases. Outro exemplo que podemos citar é que não temos na natureza, por exemplo, N-hexano. Nós temos o N-hexano, esse alcano com seis átomos de carbono, em uma mistura, que é o petróleo, que é essa mistura altamente complexa, que tem diversos centenas de componentes, de componentes de apenas um átomo de carbono, como é, por exemplo, o metano, até componentes com dezenas de átomos de carbono. Então, para podermos obter substâncias puras, a partir de misturas, nós precisamos empregar processos de separação. Os processos de separação, eles têm como princípio as diferenças de certas propriedades. Então, por exemplo, um exemplo mais prático do nosso dia a dia. Se nós pegarmos uma quantidade de água com uma certa quantidade de areia, se colocarmos um filtro para essa água passar, a areia, a maior parte da areia, ficará retida no filtro e a água passará através do filtro. Isso por quê? Porque as partículas de areia são maiores do que as aberturas do filtro. Então, o processo de separação da filtração é o tamanho de partículas, certo? Assim também podemos citar, como exemplo, o processo de decantação, onde tem também como fundamento a diferença do tamanho das partículas. Então, essa diferença de tamanho de partículas fará com que algumas partículas decantem, primeiro que outras, e também a diferença de densidade dessas partículas. Então, certos componentes ficarão na parte inferior do decantador, por exemplo, isso daí a gente vê muito em tratamento de água, enquanto o líquido menos denso ficará na parte superior. No caso da destilação, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui uma, que será o objeto da prática, um recipiente onde eu tenho água e cloreto de sódio, certo? E eu começo a fornecer calor para esse recipiente. A experiência, o nosso cotidiano, mostra que, à medida que a gente vai fornecendo calor, à medida que chegar a uma certa temperatura, essa solução começará a entrar em ebulição. Só que a parte, o que vai evaporar, será literalmente só água. Ficando, à medida que vai sendo água evaporada, a solução vai ficando mais concentrada em NACL, e até chegar ao ponto em que toda a água será evaporada e teremos apenas o coleto de sódio. Esse é mais ou menos o princípio de obtenção do sal marinho. Então, baterias, digamos, diversos evaporadores e, por fim, um cristalizador, no processo de produção do sal, aqui muito rico na região de Mossoró, é obtido a partir dessa forma, só que com a energia solar. E qual é a propriedade que vai fazer com que água se separe do cloreto de sódio por via de destilação? Isso aqui é o processo de destilação, é importante frisar. Então, o que vai fazer separar esses componentes? Primeiramente, vamos lembrar aqui, rapidamente, do diagrama de fases, está certo? Tem um vídeo, eu vou deixar aqui um link para o vídeo mais detalhado sobre o diagrama de fases. Mas, por ser um curso básico, vamos ver apenas as principais partes do diagrama de fases. Primeiro, toda substância tem o seu diagrama de fases característico. Então, esse diagrama de fases vai apenas nos mostrar como podemos ver aqui, deixa eu colocar, podemos ver aqui no gráfico, nós temos o gráfico de pressão por temperatura, temperatura no eixo X e pressão no eixo Y, onde, para cada temperatura e pressão, nós teremos um estado da matéria, na verdade, um ou mais estados da matéria. Então, aqui nós temos o diagrama de fases da água. Vamos imaginar a fase sólida, vamos considerar a fase sólida como uma coisa só. Aqui vocês podem ver que dentro da fase sólida nós temos outras regiões, que são as configurações, as estruturas cristalinas que a água pode formar. Mas temos aqui a fase sólida, fase líquida e fase vapor. Entre essas fases nós temos curvas, como nós temos aqui, por exemplo, a curva de fusão, curva de sublimação e curva de vaporização, onde nessas curvas, nessas linhas, nós temos as duas fases que estão separadas por cada curva. Mas, enfim, os detalhes estão nesse vídeo. O que é importante para a gente aqui é ter em mente é o seguinte. Notem, aqui nós temos a pressão de 1 bar, 1 atm, aqui como nós podemos ver. E a 1 atm, que é a pressão atmosférica, nós sabemos que a água, ela entra, ela solidifica, ela tem o seu ponto de fusão a 0 Gauss Celsius, aproximadamente, e o ponto de ebulição a 100 Gauss Celsius. Lembrando, o ponto de fusão é a transição entre a fase sólida e líquida, a fase sólida e líquida, e o ponto de ebulição é a transição entre a fase líquida e gasosa. Certo? E cada temperatura dessa tem uma definição, tem uma classificação. Então, a temperatura onde ocorre a fusão é a temperatura de fusão. Vamos até colocar aqui. Só um minuto. Então, essa daqui, por exemplo, 0 Gauss Celsius, seria a temperatura de fusão da água. Para ser mais exato, a temperatura normal de fusão da água, que é a temperatura de fusão a 1 atm. E aqui a temperatura normal de ebulição da água. Então, da água, temperatura normal de ebulição, 100 Gauss Celsius. Certo? E a temperatura de fusão, 0 Gauss Celsius. Então, isso quer dizer o quê? Que próximo a 100 Gauss Celsius, em uma mistura, não exatamente vai ser nessa temperatura de 100 Gauss Celsius, mas supondo que estamos tratando de uma solução diluída, então a gente pode considerar que isso é muito próximo a 100 Gauss Celsius. Então, a 100 Gauss Celsius, aproximadamente a 100 Gauss Celsius, a água começará a entrar em ebulição e o sal ficará no recipiente. Isso por quê? Porque a temperatura de fusão, como o cloreto de sódio, a temperatura ambiente, desculpa, na pressão atmosférica em torno de 20 Gauss Celsius, ele é sólido. Então, a temperatura de fusão do cloreto de sódio e a de ebulição mais ainda, ela é muito distante da temperatura de ebulição da água. Como podemos ver aqui, a temperatura de fusão do cloreto de sódio é em torno de 801 Gauss Celsius, enquanto a temperatura de ebulição do cloreto de sódio é de 1.465 Gauss Celsius. Então, por conta dessa diferença de temperatura de ebulição, e no caso aqui do cloreto de sódio, como é um sólido, temperatura de fusão em relação à temperatura de ebulição da água, elas são muito discrepantes, o processo de destilação ele é um meio de separação bastante adequado. Tá bom? Obviamente que para os alunos que pretenderem fazer o curso de engenharia química ou engenharia de petróleo, a destilação é um processo absolutamente presente na indústria química, sendo, digamos, podemos dizer assim, o cavalo de força das refinarias de petróleo. Vocês verão com mais detalhes, inclusive nos aspectos quantitativos. É importante frisar que é importante ter uma base muito boa de fisicoquímica termodinâmica. Certo? Então, qual é o fundamento da separação por destilação? Diferença da temperatura de ebulição. Certo? Então, a destilação para compostos que têm grande diferença da temperatura de ebulição é um processo, provavelmente será um processo adequado para a separação desses componentes. agora vamos imaginar um outro caso, né? Temos aqui uma, vamos supor que uma mistura formada de formada de benzeno e tolueno, certo? deixa eu colocar aqui. Tenho aqui benzeno mais tolueno. Notem que a temperatura de ebulição desses dois compostos, elas são muito próximas. então, isso quer dizer que benzeno e tolueno vai ser mais complicado, será mais complicado separar benzeno e tolueno por via de destilação do que separar água e cloreno de sódio. Então, para o nosso fim aqui, esse tipo de conhecimento é o nosso principal objetivo, né? saber que diferença de propriedades são utilizadas como critério para separação de compostos e misturas e que no caso da destilação, essa propriedade é a temperatura de ebulição, tá bom? Só que o seguinte, nós temos dois tipos de processo de destilação. Temos a destilação simples e a destilação fracionada. Na nossa prática, nós iremos utilizar o processo de destilação simples para separar água de cloreto de sódio, tá bom? O processo de destilação simples, ele é indicado para líquido em um sólido dissolvido ou para líquidos com amplos intervalos de temperatura de ebulição. Então, se eu tiver um líquido que tem uma diferença boa de temperatura de ebulição, em torno de 80 graus céus por aí, eu posso utilizar o processo de destilação simples sem muitos problemas, tá bom? Como eu havia comentado já, dois líquidos com ampla diferença de temperatura de ebulição e é um processo simples, ele é rápido e eficaz para esse tipo de sistema, tá bom? Importante a gente frisar isso. A destilação fracionada, ela já é utilizada para líquidos com pequena diferença na temperatura de ebulição, como é o exemplo lá do benzeno e tolueno. Na verdade, na indústria química, é um processo bastante conhecido que é o processo BTX. Nesse processo, nós temos uma bateria de colunas de destilação em que nós temos a separação de benzeno, tolueno e chileno, tá certo? O processo de destilação fracionada, ele é bem mais complicado, tá bom? e ele é muito dependente, podemos dizer assim, de destilação simples também. Mas destilação fracionada, a gente vai poder ter diversas formas, diversos tipos de produtos, né, a partir daquele processo de destilação. O meu mais simples de você compreender o processo de destilação fracionada, como a gente pode observar aqui, é o processo de destilação do petróleo. O petróleo é uma mistura altamente complexa, né, como eu já havia comentado, sendo o primeiro processo de obtenção das frações de petróleo, né, o processo de destilação. Inclusive, frações de petróleo é justamente, está justamente relacionada às temperaturas, né, às frações que são obtidas do processo de destilação, tá bom? Então, aqui nós temos um esquema ilustrativo, onde mostra mais ou menos os principais produtos oriundos de uma refinaria, né, e note que esses produtos, eles são diretamente ligados às temperaturas em que eles são obtidos no processo de destilação, como podemos observar aqui. Uma coluna de destilação, conforme já comentei, é um equipamento projetado principalmente por engenheiros químicos, né, engenheiros de petróleo também, onde nós temos dentro desse equipamento diversos estágios de equilíbrio que nós podemos entender como diversas destilações simples, né, como podemos observar aqui, tá bom? Nesse equipamento, cada estágio de equilíbrio desse é representado por um prato chamado assim, tá bom? Para os que irão seguir, né, o curso de engenharia química, vocês terão essa disciplina e engenharia de petróleo também, onde vocês verão como projetar esse equipamento, né, nos aspectos quantitativos, as formas adequadas, condições operacionais, né, é um assunto bastante interessante, esse projeto de colunas de destilação, tá ok? Na nossa prática, né, o sistema utilizado será esse, no que consistirá a nossa prática? Nós teremos, né, como vocês verão no vídeo explicativo, teremos uma solução formada por água e coleto de sódio, né, esse aqui será o aparato utilizado, onde o aparato nós colocaremos a água e o coleto de sódio neste balão de destilação, o qual estará em uma manta aquecedora, né, a manta estará ligada, começaremos a aquecer este balão, temos aqui um termômetro, vocês observarão que a água começará, nessa solução, começará a entrar em ebulição próximo a 100 graus Celsius, conforme já havíamos comentado, ao sair, ao evaporar, né, essa água, como a água tem uma temperatura de ebulição bastante, bem menor do que a do cloreto de sódio, no caso, né, a água irá evaporar, né, praticamente, no caso, pura, né, como é uma diferença muito grande, com essa evaporação da água, ela migrará para esta peça aqui, né, que é chamada de condensador, como o nome já sugere, o propósito do condensador é condensar o vapor que sai do balão de destilação, este condensador, né, como podemos observar aqui, ele terá entrada e a saída de um fluido de resfriamento, que nada mais é também do que a água, tá bom, essa água, essa entrada aqui do fluido de resfriamento está ligada na torneira, né, então, aqui está passando água mais ou menos a 30, 28 graus Celsius, então, em contato com a água, com o vapor de água, né, aqui vocês não conseguem observar bem, mas aqui é um tubo concêntrico, né, então, tem um tubo dentro desse encamisamento aqui, tá certo? Então, a água, o vapor de água em contato com esse fluido de resfriamento, né, com essa água de resfriamento, ele irá condensar, né, então, teremos aqui no final, né, como produto do processo água pura, né, e aí também veremos como podemos identificar se o produto obtido é água pura ou não. O princípio da destilação é esse, né, então, o processo de destilação confeccionada podemos, de forma simplificada, entendê-lo como uma série de processos de destilação simples, certo? E o processo, o equipamento também, o destilador com destilação tem como esse princípio, obviamente que projetar um equipamento desse envolve muito mais variáveis, né, e outras condições de processo, tudo bem? Bem, pessoal, então, o intuito dessa aula era esse, né, passar esse, essa visão geral do processo de destilação simples, espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês, mesmo assim, as dúvidas que persistirem, coloquem nos comentários, que assim que eu tiver, que eu tiver disponível, né, irei respondendo aos questionamentos, tudo bem? aos que não estão inscritos no canal, peço que se inscrevam para manter-se atualizados, né, das publicações, e não esqueçam também de deixar o like no vídeo, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.